Próxima vez que eu aparecer aí na tela, aí é pra gente completar o paredão. Qual critério você usou, hein, Jean? Ah, cara, é aquele lance, né? Só tinha duas opções. Uma ficou comprovada ao longo do programa que é cascuda, né? Então, vou ficar com a outra, né? Bom, você já contou, né? Mas não conta, não. Finge que vai ser uma surpresa incrível no próximo bloco, tá? Falou, falou, falou. Daqui a pouco a gente vai saber quem será que vai pro paredão com o Jean. Até já, vamos dar umas piadinhas. Não, ele é tão competente, entendeu? Você já contou, né? Finge que é uma surpresa incrível. Vamos fazer de conta que a gente tá votando. Domini, quem você manda pro paredão? Eu só posso votar na Elane. Elane, quem você manda pro paredão? Eu vou votar no Domini só porque ele votou em mim agora. Jean, então você agora decide. Bial, foi difícil minha decisão, mas é, Elane. Mas parece perseguição, Elane. Duas vezes. Duas vezes. É o início do programa, Bial, ele tá me perseguindo. Ó, deixa eu me vingar por você. Mais um paredão de casal. Perfeito! Vocês vão ver o que é caro semana sem dormir. Rapaz, tu vai me complicar lá fora, rapaz. Vai me jogar na parede? O japonês é brabo, rapaz. Eu tô achando ótimo, todo mundo feliz, vai pro paredão, as gargalhadas. Que legal. Olha, sorte, Elane, sorte, Jean. E daqui a pouco a gente vai conversar mais, já no nosso flash aí da madrugada. Mas a boa notícia é a seguinte. Aquele desejo que o Jean expressou. Puxa, bem que podia mandar uma pizza com uma garrafa de vinho e tal. Hoje mais tarde tá chegando aí. Viu como o Big God vai ficando bonzinho no final? O Big God, um, dois, três. Uma salva de beijo, um, dois, três. Valeu, ó. Tchau, valeu. Bom, tá escalado o paredão.